Gente, vamos lá para o próximo agora. Vamos voltar para aquele ponto que a gente viu. Vai para o trolo, vamos lá. Elke, maravilha. Elke, maravilha. Conta aí. Quem me dera, Elke, era assim tão linda, tão exuberante, esbanjando alegria, igual o Chacrinha, né? Sim, sim. Era não. Era ainda não. Ainda é. Dona Elke, seu Chacrinha. Alô, Dona Judite. Acredite, a morte não existe. Ai, meu Deus do céu. Para com as tapitas, meu Deus do céu. Alô, alô, Dona Periquita. Chame Dona Cabrita, que está chegando à Oficina de Estudos da Arte Espírita. Dona Cabrita, sério? Como é que eu vou rimar com o Espírita? Não tem mais nada. Oi, gente. Oi. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Conta um pouquinho da história do grupo de vocês. Então, a Oficina de Estudos da Arte Espírita existe há 16 anos já, e a gente ficava de casa espírita em casa espírita, né? A gente ia assim. E agora tem um ano que a gente tem um lugar para o trabalho de nós. E a gente começou oferecendo curso de violão, e agora a gente tem em torno de 12 cursos que a gente oferece. Agora a gente tem uma sede, é alugada, mas uma sede. E a gente também tem atividades de violão pública, é, e de tudo com arte. Eu sou mediúnica, também com arte. Maravilha. E vocês são meus vizinhos, vocês estão aqui na Tijuca, não são? No Andaraí. Andaraí! Que pertinho! Pertinho, ó. São vizinhos, que maravilha. Se vocês forem dar a oficina, convida aí a gente, que a gente está precisando. A gente está precisando fazer umas oficinas. Vocês têm oficina de canto, essas coisas? Não, é oficina, não. É oficina. Oficina, garota. É porque eu tenho esse sotaque. Tem. Tem de canto. Como é que a gente encontra informações sobre as oficinas, essas coisas? Ó, nós temos o nosso site, que é oficina.org.br. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. E a gente, inclusive, a gente está com alguns cursos online também, vai dar uns workshops, vai abrir umas vagas agora, que a gente está tendo online, fica de olho. Opa! Então, vamos lá, pessoal. Quem quiser participar, agora de todo o país, pode participar, porque é online. Que maravilha! E para inspirar, para te dar aquela vontadezinha de fazer uma oficina com o pessoal da oficina, garota. Vamos ouvir o primeiro som dessa galera. Solta, família! E diante do outro que me incomoda, Sou chamada de, de um jeito diferente Apesar da vontade de ficar distante Ou então de ferir como quem se defende É preciso mostrar a outra face E acabar com o disfarce de todo sofrer Pois no amargo das dores, há dos que entornam socorro De quem já consegue entender Acolhe com mãos de carinho Mesmo com risco da incompreensão Educa o próprio sentimento Percebe a real intenção Acolhe quem grita A dor de um segundo Que parece eterno Educa os teus atos mais injustos E faz um sorriso Teus gestos eternos E quando a intenção For algo mais Que um simples desejo de pré-var Entrega teu coração Ao despertar do amor E nessa direção Encontra paz Na chance de ser Amor cru Tudo que o outro não Consegue ser Pra nós Pra nós Eu sou chamado a agir De um jeito diferente Apesar da vontade De ficar distante Ou então de ferir Com quem se defende É preciso voltar Que a outra passe É bem mais que nos passe Bem mais que sofrer E se a glória do outro É pra quem a glória de passe E fiz Ou deixei de fazer Que coisa linda, gente! Ficou tão bonito Todas as carinhas ali E é uma galera Eu imagino que deve dar um trabalho Danado Pra gravar Porque vocês percebem Que vocês gravaram isso Em lugares diferentes E tal Como é que foi o processo De produção desse vídeo? Realmente é um trabalho enorme A gente tem que agradecer muito A Lívia Pimentel Uma trabalhadora nossa Que está à frente disso E é assim A gente dentro desse período De quarentena Nós estamos realizando Várias atividades Nas nossas redes sociais Com o objetivo também De levar um pouco de arte Pra esse momento De isolamento Que a gente não pode estar junto Momentaneamente E é assim que temos feito São vários vídeos E pra esse A gente também repetiu O mesmo esquema Cada um grava a música Na sua casa E depois a gente junta tudo E constrói o vídeo Coletivo Que maneiro, gente! É muito legal! E a iniciativa da criação Da oficina Foi sua? Como é que é? Como é que surgiu A ideia disso? A oficina surgiu A partir dos ensaios Dos violeiros No Polo 8, 13, 18 Mais de 13 Lá por volta lá De 2000 É, da Comérgia Confraternização das Mocidades Espíritas Do Estado do Rio de Janeiro Começou com uma galera Que estudava violão E queria melhorar Os seus conhecimentos Melhorar a sua prática E foi avançando, avançando A gente começou a abordar Outras expressões artísticas E nós estamos hoje Até chegar no status Que nós estamos hoje Desde o ano passado Com uma sede própria Onde a gente só realiza Atividades ligadas à arte espírita Caramba, isso é muito legal É bacana ver assim Um movimento de tanta gente Assim, especializado na arte Se especializando E como as mocidades inspiram Os jovens a trabalhar com a arte Nossa, gente Olha, é até legal A cara que tem lembrado disso Comérgia, gente Para as pessoas dos outros estados Talvez não conheçam É um encontro que acontece Durante o Carnaval Há muitos anos E é a coisa mais incrível Que aconteceu na minha vida Eu era jovem Participava da Comérgia E aí, isso está no meu DNA Até hoje Eu tenho certeza Que no do Alain Também, da galera toda Da oficina E isso vem com a gente Depois E isso vira matéria-prima E isso vira Oficina Oficina? Com certeza Quem passa por uma Comérgia Não sai igual E com arte, então A gente sai transformado Querendo cada vez mais trabalhar E foi o nosso caso É uma das raízes fundamentais Da oficina É a Comérgia Sem dúvida Que maravilha Vocês estão no Spotify? Estão nessas plataformas também de música? Sim A gente Nós temos um perfil Da oficina É Oficina OIAE Tá? Ele é meio dificil de achar Mas vai devagarinho Que você consegue achar Mas nós temos sim Perfil no Spotify Na Deezer Nós temos o nosso canal do YouTube E as redes sociais Que história é essa De Juntos no Boleto É Que história é essa De Juntos no Boleto É a Fabiola Que você está me mostrando Ela está aqui Juntos no Boleto Eu falei É nome de música É uma campanha É o que? A Andréia vai falar agora É uma campanha Porque a arte também paga boleto Né, gente? Então, como eu falei antes A nossa sede é alugada Ela está lá fechadinha Só que os boletos Continuam chegando Então a gente tem feito Uma live mensal Para a galera ajudar Né, e poxa O pessoal é muito generoso mesmo Para a gente continuar pagando As nossas contas Para quando tudo isso passar A gente poder retornar para lá Então a gente vai fazer uma próxima No dia 14 Junte uma hora lá no YouTube Nosso canal no YouTube Então, é isso É Juntos no Boleto E aí também O que a gente tem De melhor para oferecer É a arte Então a gente oferece arte Né, e aí é muito bacana Que a gente junta Esse movimento que vocês estão fazendo Sabe, é muito importante Para a arte espírita no Brasil E também essa nossa intenção De juntar todo mundo Porque sozinho A gente não faz nada, né, gente? Sem juntar e a gente Como a gente vai falar Na oficina Juntos somos oficina Então, quanto mais Juntos nós estivermos Mais fortes seremos, né? Mais arte vai ter nesse mundo aí Com certeza Exatamente Vamos animar mais o pessoal Para entrar nas redes sociais Vamos ouvir mais música Gente, e vamos mesmo Vamos mesmo Porque é maravilhoso Aplaudir Curtir Seguir Isso é muito importante Mas como bem disse Nosso irmão Ali Nossa irmã Os boletos chegam mesmo E é preciso que os trabalhos Se sustentem Então, aqueles que puderem Estar junto aí Juntos do boleto Uma live mensal Que acontece aonde? No canal do YouTube? É Isso Nosso canal do YouTube É... A gente tem até aquele endereço Personalizado Às vezes fica meio difícil de achar Mas é Oficina Oficial Oficina E A E Underscore Oficial Esse é o nosso canal lá no YouTube Certo Se alguém quiser Pode também encontrar no... Pode, mas deixa só No ArteUni, gente Lá naquele Que é code Ou entra no ArteUni.com Tem lá o... A página da oficina Que a gente criou E tem lá o link Tem o link do canal no YouTube E todas as redes Quem não conseguir achar Ou bota no YouTube lá Oficina de Estudar Arte Espírito Que vai aparecer Eu tô me sentindo meio burrinha Porque quando eu fui fazer o vídeo de anúncio De todos os retransmissores Eu falei Oficina E A E Oficial Eu achei que era o nome Música baiana Oficina E A E Oficina de massa Oficina E A E Com essa eu chamo a segunda música Que eu preciso me recuperar da vergonha Pode ser preciso Nadar contra a corrente Pode ser que a vida peça Atitudes mais coerente Pode ser que a coragem tenha Que estar bem mais presente Só não há mais tempo para hesitar E outra vez deixar passar A chance de fazer do hoje Um dia diferente Diferente Pode ser pedido Mais amor Pode ser preciso Aguentar a dor Pode ser exigido Muito mais do que a gente esperava Só não há mais tempo Para hesitar E outra vez deixar passar A chance de fazer do hoje Um dia diferente Acreditar em suas próprias forças E sempre lutar Pelo que for realmente bom Dentro de nós existe um poder Maior do que pensamos E tudo começa a mudar Quando decidimos enfrentar nossos medos Pois só assim vai nascer no mundo Um dia diferente 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 É um dia diferente 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 Por que não tentar? 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 Eu já não há mais tempo para evitar E outra vez deixar passar A chance de fazer com hoje Um dia diferente Diferente Um dia diferente Diferente Lindo! Lindo, gente! Que coisa linda! E dança junto... Eu fico curioso como é que fez para mixar isso tudo E funcionar tudo junto Caraca! Que trabalho de engenharia também De produção de... Como é que chama? Produção musical? É! Produção musical e de vídeo E de vídeo, pois é! Foi uma... Eu tenho que agradecer muito no meu caso Que eu estava cantando essa música Eu tenho que agradecer muito Os meus companheiros da oficina Os oficineiros que toparam Essa missão de cada um na sua casa No seu tempo, no seu ritmo Gravar e fazer junto comigo É demais! É um sonho realizado, sem dúvida! E assim, da ideia Até o vídeo estar pronto Quanto tempo foi? Assim, no caso desse, por exemplo? Eu acredito que foi Por volta de umas três semanas, né? Quinze dias, três semanas, assim Rápido, né? É um processo muito rápido, é Super rápido! Quantos são os integrantes? Desculpa! Quantos são? Desculpa, não entendi! Quantos vocês são na oficina? Ah, sim! Nós, de trabalhadores Nós temos por volta de 80, 100 pessoas Fora as pessoas, né? Que estão sempre com a gente Nos rodeando, né? Dentro do nosso processo de trabalho Além disso, nós temos os alunos Que nós recebemos Então, por volta de cinco alunos Por expressão artística A gente deve ter quase dez expressões artísticas Então, eu acredito que No mundo, assim Deve dar umas duzentas pessoas Assim, rodando a oficina Ainda fora, as pessoas que a gente abarca Com as redes sociais Com os sites, com o YouTube E tudo mais A gente fez um musical, né? Chamada Entre o Céu e o Interno O Tapelo e o YouTube E quando falo assim Gente, no musical Nós tínhamos mais de cem voluntários Para fazer o musical Então, isso também, assim Esse negócio de juntos Dá certo! Dá certo! Pois se é o inferno Entre o Céu e o Inferno Está no nosso canal do YouTube E estamos aproveitando a quarentena Para escrever o próximo Opa! Opa! Não, foi histórico Assim, o Céu e o Inferno Foi histórico Assim, o movimento teatral Espírita Que é maravilhoso também Dessa vez a gente fez a Arte Uni Voltado para a parte da música Mas a gente está estudando Uma maneira de trazer também o teatro E a galera de teatro Tantos e tantos grupos de teatro Que tem por esse Brasil Não, é legal Com o pessoal da oficina Dá para a gente fazer uma super live Com vocês Só Só com vocês Pegasse um Só os integrantes da oficina Já dá E as redes sociais Divulga aí o trabalho de vocês É Canal do YouTube Como o Alan já falou Estamos no Facebook Também como Oficina de Estudos da Arte Espírita Instagram Que é a Oficina EAE Oficina EAE Oficina EAE Oficina Instagram e Facebook Ele está Ele está Melhor E o nosso site Oficina.org.br Que vocês vão ter acesso também Acessando lá O site do Arte Uni A gente colocou todos os links E endereços disponíveis lá também Está tudo lá E lá você tem as informações Você que está assistindo a live Dos oficinas e dos cursos Você pode fazer aí da sua casa E ainda ajudar nos boletos Juntos nos boletos Gente Juntos nos boletos É isso aí Estamos juntos com você Semana Semana que ele começa um orquestrópico de dança Orquestrópico de dança Começa semana que vem Aí gente Não perde tempo não Vai lá no site dele já Para se informar e se inscrever Série de dança online? É Hum Entende aí Tem espaço para um gordinho aí gente? Que delícia Gente Que honra Que honra Receber vocês O que vocês fazem É Nossa Não tem palavra Porque é Gerar arte espírita E multiplicar É assim Eu acho que é De maneira mais concreta Aquela parábola de Jesus Multiplicar os talentos E multiplicar os talentos E os talentos Gente Parabéns Muito obrigado Obrigada Obrigado a vocês Parabéns pelo trabalho Estúdio 2 Bora para o estúdio 2 Ê Ê Ê A gente está chegando atrasada aqui Carlos Gente A minha intergente caiu na hora que eu ia ler os comentários Então faz um resumão da semana aí Mariana Pois é Eu perdi o que o Fabinho conseguiu ler Mas eu queria que chamar a atenção Para os comentários ainda Do Consoar Que a galera adorou o estilo reggae A galera disse que era muito dançante A Bia falou Que o Zebrinha Eu não entendi Estava dançando e adorando Beijo Beijo Diz que estava dançando e adorando as músicas do Consoar Então eu acho que está fazendo sucesso em Consoar Podem continuar E a galera também elogiou muito a Babi Nossa Babi está maravilhosa Babi meu amor Obrigado Joaquim Joaquim É o Joaquim agora É o Joaquim É o marido da Babi E é outro anjo que pintou na nossa vida Eles são maravilhosos Não só nesse trabalho de interpretação de Libras Mas são pessoas incríveis Maravilhosas Carinhosas Amorosas Rasgação de seda com eles mesmo Total Oi Mariana Oi Mariana Voltei Voltei A internet aqui está difícil Vamos lá então para os comentários Em relação à apresentação da oficina E ae né Carla E ae Eu gostei disso aí A galera aqui lembrando Que ficou imaginando Como é que foi difícil fazer Essa mixagem de som e edição e tal Então beijo para a editora Que eu sei que mandou muito bem Lívia Muito bem Aqui também temos comentários Sobre espetacular produção Música, energia maravilhosa Da Aiesca O Gabriel Neres Cavalcante falou Ficou muito bom Parabéns T Silva Falou Emoção essa lindeza de grupo Que harmonia O Osmar Senhorete também falou A Elane falou Que coisa mais linda A Viviane Parabéns pela excelente iniciativa Galera da Comerge Aqui mandando um oi também Comerge Criou muitos filhotes aí Que estão ligadas à arte A Kati Ussef também falou Amando isso tudo Muita luz para vocês E aí eu achei legal o comentário Da Adriana Carvalc A Adriana falou Que ela estava toda jururu E que a live de hoje Ajudou muito ela E que a música A arte transforma E ela está assim Agradecendo a gente Por estar aqui Porque a gente mudou a tarde Da Adriana E eu acho que mais gente também Não foi só a Adriana Ah gente Fala isso não Que bom Que bom É pra isso É pra isso Que a gente está aqui É Pois é Está muito legal Está muito legal mesmo Então vamos tocar o bonde Já deve ser quase 5 da tarde Gente Vamos tocar o bonde Vamos lá Obrigado Obrigado